Parabéns Taubaté Acreditem, Shakira, aquela estrela da música pop, fez um show em Taubaté. Esta apresentação ocorreu em 1997 na Associação, e na época que Shakira nem era tão famosa assim. Nos anos seguintes, a cantora colombiana alcançaria o estrelato internacional. Considerada por muita gente uma lenda urbana, o show de Shakira em Taubaté realmente aconteceu. Uma homenagem do Almanac Urupes e da Rádio Jovem Pan aos 373 anos da cidade de Taubaté.